As comissões de ciência, tecnologia e educação realizaram audiência pública para discutir as propostas de trabalho da UERJ para 2021. O que esperar nas duas áreas, principalmente quanto ao novo regime de recuperação fiscal que o Estado do Rio irá adotar? O Duodécimo para a Universidade ter autonomia administrativa e educacional com a regulamentação da lei aprovada na LERJ sobre o tema melhoria do ensino, salário, auxílio alimentação. Não dá mais para esperar. Não faz sentido a reitoria continuar numa instituição como a UERJ, maior do que muitos municípios, continuar precisando de autorização da administração direta para empenhar despesas, para fazer, de fato, a gestão universitária acontecer no seu cotidiano. Na próxima audiência que a gente realizar para discutir essa regulamentação, o nosso objetivo é avançar. E aí é importante que o governo traga o que ele acha que para ele é complexo, é complicado, o que tem acordo, para que a gente consiga, de fato, promover um entendimento que não vai gerar nenhuma nova despesa para o Estado, mas que vai gerar uma capacidade de funcionamento para a UERJ que vai fortalecê-la e permitir que ela atue mais plenamente. Eu queria agradecer a LERJ, na pessoa do seu presidente, deputado André Siciliano, pela rejeição sumária do inacreditável projeto de lei que pretendia extinguir a UERJ. Inacreditável porque não há dúvida sobre a importância da UERJ no cenário do Estado do Rio de Janeiro e do nosso país. Ninguém vai mais invadir a UERJ sem sofrer as consequências jurídicas pertinentes a esse ato. O que já foi assentado pelo Supremo Tribunal Federal, que, seja interna ou externa, pode reprimir a liberdade de expressão no ambiente universitário. Os deputados Valdeque Carneiro e Flávio Serafini protestaram pelo PL, apresentado pelo parlamentar Anderson Moraes, que tratava da extinção da UERJ. Na oportunidade, o presidente da Comissão de Educação, Flávio Serafini, informou que já protocolou um projeto de lei para tombar a universidade como bem imaterial e fortalecer o ensino superior. Todos os presentes concordaram que o momento é de aproveitar o novo regime de recuperação fiscal, que o Estado do Rio irá entrar por dez anos, para que tanto a ciência e tecnologia e a educação não sejam prejudicadas. As consequências da pandemia, do ponto de vista da dinâmica escolar, da dinâmica pedagógica, não se resumirão ao bienio 2021. Haverá desdobramentos ainda sobre o ano de 2022, então nós saímos com esses quatro encaminhamentos. Acho que a agenda da ciência e tecnologia, do ponto de vista da Assembleia, está bem organizada, bem estruturada. Agora precisa saber se o Poder Executivo, que reconhece essa agenda, reconhece, legitima que essas agendas são importantes, vai apresentar encaminhamentos para conseguirmos avançar, ainda que parcialmente, em torno dessas pautas. Segundo o reitor da UERJ, além de regulamentar o Duodécimo, ter autonomia para a publicação dos atos da universidade, são importantes para o funcionamento, e não como é agora, quando se tem que passar pela Casa Civil, o que limita a administração. As despesas são sempre cortadas nas áreas, mas a Procuradoria da Fazenda Nacional já deu parecer que a saúde, educação e ciência e tecnologia não devem ser cumpridos pelo regime de recuperação fiscal, para que não haja prejuízo nas áreas, e não se comprometa os índices de aproveitamento também nos setores. O ensino remoto foi debatido, uma vez que a pandemia levou a essa limitação, onde muitos alunos não conseguiram estudar pela plataforma digital, o que trouxe prejuízo para eles. Segundo os deputados Valdeck Carneiro e Flávio Serafini, as próximas audiências públicas vão tratar especificamente sobre a questão do Duodécimo, reposição salarial e auxílio alimentação, e o desafio pedagógico para se produzir conhecimento, além da questão de concursos públicos. Sugestão essa dada pelo subsecretário de Ciência e Tecnologia e Inovação, e professor da UERJ, Edgar Leite Ferreira. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho